Por causa dos árbitros, o Marítimo não vai estar amanhã na luz a discutir o segundo lugar com o Benfica. É a convicção de Augusto Inácio que diz ter razões de queixa de algumas arbitragens. Nas contas do treinador Verde Rubro, à custa de erros dos senhores do Apito, o clube tem neste momento menos 10 pontos. O Marítimo tem realmente muitas razões, mas muitas razões de queixa dos árbitros. Porque costuma-se dizer que no final de campeonato a balança pende sempre para um lado e depois para o outro. Depois, dá ela por ela, mas no Marítimo não dá ela por ela. Temos muitos pontos que nos foram tirados. Se contabilizássemos esses pontos, com quantos pontos... Poderíamos estar no segundo lugar. Poderíamos estar no segundo lugar do campeonato nacional. Sem qualquer desplante da minha parte, sem qualquer veia-dade da minha parte. Se contabilizássemos... Com a participação da Taça dos Campeões... Poderíamos estar a lutar para o segundo lugar. Não estou a dizer que íamos, mas poderíamos estar a lutar para o segundo lugar. Esta é que é a grande verdade. Mas as pessoas não gostam de ouvir estas coisas. E como dizem, coitadinho, o treinador do Marítimo está sempre a fazer queixinhas, e o treinador do Marítimo está sempre a ser prosseguido. Não, esta é a realidade dos factos. E eu gostaria que todas as pessoas entendidas na arbitragem... E que tenham as cassetes que mostrem a mim onde é que o Marítimo foi anunciado... E que mostrem a mim onde é que o Marítimo foi prejudicado. Porque se chegarem a essa conclusão, verão que o Marítimo tem menos... Pai, 10 pontos a menos do que aquilo que deveria ter tido nesta altura. Para amanhã, Augusto Inácio pede total isenção a José Leirós, o árbitro do encontro. De resto, o técnico do Marítimo tem já montado a estratégia para trazer uma vitória da luz. Vamos lá fazer o jogo pelo jogo. Vamos ser rigorosos, vamos ser concentrados, vamos dar poucos passos ao Benfica. Vamos tentar, quando tivermos a bola, preencher os passos que o Benfica, de certeza que nos vai dar, porque joga em casa. Tem essa função também de atacar mais do que nós. Mas é evidente que depois nós também temos nossos sumos para jogar. Para a luz, Augusto Inácio pode contar com todos os jogadores. As dúvidas Carlos Jorge e Bino estão ultrapassadas. Os atletas recuperaram a tempo e vão ser titulares. Uma pedra importante no xadrez maritimista será a Zeca. O médio madeirense vai, uma vez mais, ter a missão de secar João Pinto. É um bom jogador, um jogador que se movimenta muito. E assim, difícil para andar atrás dele, que é um jogador que se move muito, é rápido, mas penso que acima de tudo a concentração é importante da minha parte. Na primeira volta tiveram alguns problemas, algumas esquisilhas ali. Recordo-me, por exemplo, uma situação em que o João Pinto dá a sensação que o agride. Como é que foi? Recordo-se ainda desse lance? Um pouco. São situações que acontecem no jogo. Situações que cá fora somos todos amigos e penso que é dentro do campo só isso. Mas ele irrita-se facilmente com o jogador que o marca em cima, por exemplo, como você? Sim, penso que sim. Penso que qualquer jogador não gosta de ser marcado, que é irritante estar sempre a marcá-lo. Mas era um objetivo e é isso que se acontecer a marcá-lo, vou tentar sempre fazer o melhor. Tudo em ordem para a luz, o Marítimo encara o jogo com o Benfica como sendo mais um trampolim com destino à Europa. Um estádio cheio e um grande espetáculo de futebol com uma arbitragem de qualidade é o que pede Augusto Inácio. Gostaria que o estádio estivesse completamente cheio, que era bom sinal, porque nós gostamos de estar galvanizados e gostamos de ver o estádio cheio de público. Por isso, achará que seja um bom espetáculo e que o Marítimo possa conseguir fazer uma excelente exibição. Obrigado.